Seja bem-vindo a mais um vídeo de Entendendo os Riscos dos Fundos Imobiliários, e hoje a gente vai falar sobre o IRDM11, o famoso Iridium. Aproveitando que ele soltou uma assembleia para aprovar uma nova emissão, então vamos falar dele, vamos entender um pouquinho mais quais são os riscos desse fundo. Mas antes de a gente entrar nos tópicos de fato, vamos lembrar que esse vídeo é especificamente para trazer atenção a pontos que podem ser mais arriscados, a pontos de atenção do fundo, não necessariamente para dizer que um fundo é totalmente arriscado ou não. Como a gente sempre fala nos nossos vídeos, ter risco não significa ser arriscado, e eu não estou aqui para dizer se ele é ou não. Você que vai chegar nessa conclusão, depois da sua análise, todo o disclaimer, toda a explicação do que é essa série de vídeos, está aqui na descrição, junto com o nosso e-book de fundos de papel para você aprender um pouco mais sobre esse setor, que é o do IRDM11. Então vamos começar. Lembrando que todas as informações que eu puxei são referentes ao relatório gerencial de maio, que foi o último liberado nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. O IRDM, como você vai descobrir no nosso e-book, ele é um fundo de papel. Por ser um fundo de papel, o principal risco dele, e de todos os fundos de papel, é o de crédito. Então, conforme ele acessar operações de mais risco, ele pode ter, obviamente, mais risco, torná-lo mais arriscado. Conforme os indicadores sobem, como IPCA, o CDI, o IGPM, isso também pode aumentar o risco da carteira do fundo, o risco do CRI. Também, conforme a economia mudar, caso fique mais difícil para os devedores pagarem suas dívidas, isso também pode aumentar o risco do fundo. Importante sempre explicar qual é o risco genérico do IRDM e dos fundos de papel. Mas agora a gente vai falar, de fato, dos riscos específicos do IRDM. O primeiro deles é o risco de ágio. Esse é um fundo que, historicamente, ele tem sempre negociado acima do seu valor patrimonial. Então, você, como cotista ou potencial cotista, se você quiser fazer novos aportes nesse fundo, provavelmente você vai acabar pagando acima do seu valor patrimonial. Às vezes mais, às vezes menos, dependendo, obviamente, do período e do mercado. Inclusive, eu fiz um gráfico aqui para a gente ver, historicamente, como que tem sido a cotação desse fundo. Então, nesse gráfico que está na tela agora, você consegue ver a linha vermelha, que é a linha da cotação. Você vê que tem dois principais momentos que ele é negociado com muito ágil. Depois, tem uma linha reta amarela. Essa linha seria a média da cotação. Ou seja, durante esse tempo todo, na média, ele ficou sendo negociado nesse patamar. E a linha preta é mais ou menos ali também a média do valor patrimonial. Então, você já consegue ver que a média é acima do valor patrimonial. Logo, ele tem sido negociado, historicamente, acima do seu valor patrimonial. E, em alguns momentos, muito acima, como a gente pode ver. E lá, para 2021, mais ou menos, ele foi negociado até na casa dos R$150. Lembrando que o valor patrimonial dele fica ali próximo de R$100. Então, muito ágil para um fundo de papel. Então, isso é importante para você prestar atenção, porque em eventuais momentos aí, se você quiser fazer um aporte nele, talvez você acabe pagando caro, ou talvez você deixe de aportar, porque ele vai estar muito caro. O próximo risco é o da carteira de fundos imobiliários. Apesar do Iridium ser um fundo de papel, ele é um fundo de papel um pouco híbrido, porque ele tem ali uma parcela do seu patrimônio investido em fundos imobiliários. E eu vou separar essa parcela de fundos imobiliários em duas categorias de risco, sendo a primeira justamente os fundos que estão ali. Então, o patrimônio do fundo investido na parcela de fundos imobiliários representa aproximadamente 25% do patrimônio total do fundo. Então, um quarto do Iridium é fundo imobiliário. São cotas de fundos imobiliários. Isso é importante para você entender, porque as teses ali dentro podem variar. Algumas podem ser teses de carrego, que são teses que o fundo realmente compra para manter lá e aproveitar da renda que aquilo vai gerar. E algumas vai ser uma tese mais de trade, ou uma tese de ancoragem, que é basicamente quando o fundo, nos dois casos, é basicamente quando ele investe nesse fundo pensando num ganho de capital futuro. Alguns podem ser porque estão descontados hoje, alguns podem ser fundos que o Iridium está ajudando a criar. Ou seja, aquele primeiro investimento nesse fundo, apostando ali numa eventual valorização mais para frente, e daí um ganho de capital. Então, a gente tem nesses 25%, alguns fundos mais arriscados, alguns fundos com essa tese de ganho de capital, que às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. A gente já viu o gestor publicamente mencionar em alguns momentos que algumas teses não deram tanto certo, enquanto outras deram muito certo. E essa parte é importante você prestar atenção em quais fundos estão ali dentro, que é o motivo do porquê que essa parcela vai receber uma pimentinha, que são fundos mais high yield. A gente tem HCTR, a gente tem DEVA, a gente tem TORD, a gente tem Versalhes. Então, são fundos que têm uma característica mais arriscada. Além disso, essas outras teses de ancoragem são fundos pouco conhecidos, são fundos ilíquidos, são fundos que a gente não sabe muito bem como é que é a operação. Então, são mais complicados da gente conseguir estudar, e isso traz um pouco mais de risco para o fundo. Então, todo esse contexto de fundos imobiliários de maior risco, teses de trade, teses de ancoragem, como são movimentações mais especulativas, em alguns casos mais do que outros, isso traz mais risco para o fundo, e por isso eu vou colocar uma pimentinha nesse risco. O próximo risco está um pouco correlacionado com a parte de fundos imobiliários, mas também envolve a parte de CRIs, porque é o tópico de gestão ativa. O Iridium tem, por costume e por estratégia, comprar e vender CRIs, comprar e vender FIIs. Então, ele movimenta muito dinheiro por mês para conseguir extrair mais valor. E, obviamente, quanto mais a gente mexe, mais a gente se expõe ao risco. Isso pode, eventualmente, trazer ou trazer algum problema para o fundo, ou trazer algum resultado ruim, ou talvez trazer um resultado não otimizado. Mas, obviamente, o objetivo é sempre trazer lucro, e, historicamente, o gestor tem conseguido fazer isso. Então, se você olhar nessa imagem aqui, você vai ver que no último mês, lembrando o relatório de maio, o fundo movimentou aproximadamente 151 milhões só nesse mês. Então, ele movimenta um volume bem grande de dinheiro, de CRIs, de FIIs, todos os meses. E isso pode trazer mais risco para o fundo. O próximo risco é o risco do IPCA, mais especificamente, a redução do IPCA. Porque o Iridium tem uma parcela bastante relevante nesse indicador. E, como a gente já aprendeu nos nossos vídeos, e também no e-book que eu falei para vocês baixarem, ele é de graça, está aqui na descrição, você vai saber que os CRIs têm uma taxa, um cupom, mais um índice de correção monetária. E o Iridium tem bastante em IPCA. Como você pode ver na imagem, o Iridium tem uma exposição de mais de 50% em IPCA, sem considerar os fundos imobiliários que ele investe, que podem também estar atrelados ao IPCA. Então, é uma proporção bem grande. E, como a gente já viu nos dois últimos meses, o IPCA vem pouco a pouco baixando. A gente não sabe se nos próximos meses vai baixar mais ou se vai voltar a subir, mas, por enquanto, a gente tem indícios de que vai se manter num nível menor do que a gente tem tido nos últimos meses, que eram valores de 1% ou mais no IPCA mensal. O que isso quer dizer? Que, conforme o IPCA vem mais baixo, os rendimentos do fundo devem reduzir também. Mas isso é proporcional ao que eram antes. Eles ainda devem se manter em alguns níveis elevados, porque o IPCA, como um todo, está elevado, mas, pouco a pouco, pode ir reduzindo. Então, um ponto importante para você prestar atenção no portfólio do fundo são os rendimentos e o mês a mês eles podem vir a reduzir. Lembrando que o gestor também faz movimentos táticos, gestão ativa, vende CRIs, compra CRIs, vende fundos imobiliários, compra fundos imobiliários e todo esse trade gera lucro, que pode também afetar o rendimento. Mas, na parcela de CRIs, pode ser que tenha uma redução por conta da redução do IPCA. O próximo risco é um risco setorial, que é onde ele investe multipropriedade, loteamento e timeshare. Esses são setores que muitos fundos imobiliários de papel acessam através dos CRIs e são setores que tendem a ser mais arriscados. Só que aqui tem um ponto importante sobre o irídio. No relatório gerencial não é especificado quanto há de porcentagem investida em cada um desses setores. O setor de loteamento até tem, é uma porcentagem baixa, mas a gente consegue ver pelo portfólio que existem CRIs no setor de multipropriedade e também de timeshare. Mas não é bem detalhado o quanto do patrimônio do fundo está investido nesses setores. E além dos CRIs nesses setores, a gente também tem alguns fundos imobiliários que têm uma predominância nesses setores. Então, por naturalmente serem setores mais arriscados e por a gente não ter tanto detalhamento no relatório gerencial, isso acaba trazendo um risco maior para o cotista porque fica mais difícil acompanhar. Então, eu vou deixar aí uma pimentinha nesse risco. Também existe um risco de emissão, mais especificamente emissões sem pipeline. Então, são emissões que a gente não sabe aonde vai ser investido o dinheiro e emissões com taxas mais altas. Apesar do Iridium fazer emissões restritas, as taxas beiram ali os 3%, que é uma taxa muito alta para a oferta restrita. Então, esses dois pontos, apesar de serem minimizados no contexto inteiro do fundo, eu acho que é importante trazer essa atenção porque a gente sempre busca uma melhoria, um crescimento, uma evolução na indústria e essa questão de transparência com a parte do pipeline e também uma questão de eficiência de custo com a parte das taxas, a gente gostaria que fossem melhoradas. São riscos menores, mas são pontos de atenção que o investidor precisa ficar de olho. E para finalizar, eu até fiquei um pouco na dúvida se eu colocava esse risco como um risco de fato, mas eu acho que vale a pena a gente trazer atenção para esse ponto, até porque o tópico do vídeo é trazer atenções, é trazer pontos de atenções para o investidor, que é um possível conflito com o IRIM11, que é um fundo irmão do Iridium. Hoje, se você olhar o portfólio dos dois, tirando, obviamente, a questão de tamanho, eles têm ali um perfil muito parecido, mas o IRIM é para ser mais um hedge fund, é para ser mais um multi-estratégico. Então, até esse fundo engatar, realmente se destacar ou diferenciar do Iridium, pode ser que haja algum tipo de conflito no sentido de operações, se vai para um, se vai para outro, se vai mais para um ou mais para o outro, se eles brigam por operações, talvez eles possam até ter sinergias. Então, essa questão dos dois estarem inseridos em setores muito parecidos, em estratégias muito parecidas, isso pode causar algum tipo de conflito. Eu acho que isso aqui é muito reduzido, isso aqui é mais especulativo da minha parte, mas eu acho que é um ponto de atenção importante para o investidor ficar de olho. Então, me diga se você é um investidor do Iridium11, se você está pensando em investir nele, o que você achou? Ele é muito arriscado, pouco arriscado? Deixe seus comentários abaixo e escolha qual é o próximo fundo que a gente vai analisar em um próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber a notificação de quando sair o próximo vídeo. Não esquece do e-book para você aprender mais sobre fundos de papel totalmente gratuito aqui na descrição. E a gente se vê na próxima.